E agora nós vamos conferir os próximos jogos da dupla Grenal e também do Ipiranga. Então pega a sua agenda aí e fica atento. O Grêmio, que joga a Série B do Campeonato Brasileiro, vai jogar só na próxima sexta-feira, dia 15 do 4 às 7 da noite. O time tricolor enfrenta a Chapecoense. Esse vai ser o primeiro jogo do Grêmio na Arena do Grêmio nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Portanto, Grêmio joga só na sexta-feira agora. O Internacional, no Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Fortaleza, está na Série A, no domingo, dia 17, às 6 da tarde, também no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Vai ser o primeiro jogo do Colorado em casa nessa competição. Portanto, Internacional e Fortaleza às 6 da tarde. Isso acontece, por que o Inter vai jogar só lá na sexta-feira? Jogou no final de semana, agora vai jogar só no próximo Campeonato Brasileiro. Porque no meio da semana, ele tem Copa Sul-Americana. Pode passar para a Copa Sul-Americana do Internacional. Está aí, o Inter vai enfrentar o Guarnina, também no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. O time colorado, na primeira fase, acabou empatando com o 9 de outubro, lá no Equador. Somou um ponto. O Independente e o Guairena também empataram no primeiro jogo dessa rodada. Todos eles estão com um ponto, mas o Internacional tem aí a questão do saldo de gols. Por isso está na frente da liderança desse grupo. Então, Internacional e Guairena pela Copa Sul-Americana na quinta-feira, dia 14, às 9 e meia da noite. Então, o Internacional é o próximo a jogar na Copa Sul-Americana, na quinta-feira, 14 do 4. E o Ipiranga enfrenta o Confiança, hein? Velho conhecido do Ipiranga. O I-Confiança está de volta à Série C do Campeonato Brasileiro e joga no próximo sábado, dia 16 do 4, às 3 da tarde, no Castelão, lá no Ceará. Então, o Ipiranga já deve viajar aí, na metade dessa semana, para o Ceará, para enfrentar o time do Confiança, que está de volta à Série C do Campeonato Brasileiro. Nessa segunda rodada, o time de Erechim perdeu na estreia e agora quer a vitória aí para embalar na competição, mas o adversário não é fácil, não.